Olá, sejam bem-vindos! O Mundo da Marina de hoje vai ser sobre as minhas aquisições do mês de setembro. Nesse vídeo, então, a gente vai ter... vou mostrar pra vocês o único livro que eu comprei e os mangás adquiridos no mês de setembro. Vou começar, então, esse vídeo mostrando o único livro que eu comprei no mês, que é Labirinto, da editora Darkside. Maravilhoso! Quem nasceu aí nos anos 80, início dos 90, com certeza assistiu esse filme. Esse filme aqui é com o David Bowie, com certeza vocês vão lembrar de que filme que é. Também quem já pegou um livro da Darkside na mão sabe o capricho e a dedicação que eles fazem, então é maravilhoso. Ele veio com esse... acho que é o marca-página, né? O marca-página que parece um espelhinho. E o acabamento gráfico do livro é espetacular. Pra quem gostou do filme, tem uma galeria aqui de imagem dos personagens maravilhosos. Com certeza, acho que provavelmente vai ser o próximo livro que eu vou pegar pra ler, vai ser o Labirinto, que eu ainda não li. Estou super curiosa, se vocês quiserem vídeo, vocês comentam aqui embaixo que eu faço vídeo aqui no canal pra vocês de Labirinto. Vou aproveitar esse comecinho de vídeo pra mostrar um mangá que não é lançamento de setembro. Eu fui no shopping e agora a Panini tem um quiosque no shopping que eu vou. E tinha esse mangá que eu já tava interessada em comprar, tava na minha... No meu sonho de consumo lá no Guia dos Quadrinhos e tinha lá e eu comprei porque não tinha na Liberdade, não achei mais. E eu tô falando de Gigantomachia. É do mesmo autor de Berserk. Eu não sei do que se trata a história, eu só sei que eu acho que é ficção científica. Não li ainda, então se vocês quiserem que eu faça vídeo aqui no canal, vocês comentem e curtem aqui o vídeo. Com certeza vai sair vídeo pra vocês, então. O traço disso daqui é espetacular, então eu tô bem curiosa pra ler. Então, já sabe. Se quiserem vídeo, é só comentar e curtir o vídeo. Agora a gente entra nos lançamentos mesmo de setembro. Eu vou começar então pelo lançamento da Panini, que é Alice Hearts 3. Mas faz muito tempo que saiu os dois primeiros volumes, eu não lembro muito bem da história. Então pra fazer um vídeo bem bacana, ele vai atrasar um pouquinho, porque eu vou ler os dois primeiros volumes e esse daqui. E aí eu gravo um vídeo bem bacana pra vocês, então é só aguardar que logo saia Alice Hearts aqui no canal. E agora da JBC, eu comprei o Henshimanga 2. Eu gosto de ler produção nacional, assim. Então... Eu vou pegar o primeiro volume, tá até separado aqui embaixo pra ler. E aí eu vou fazer um vídeo comentando sobre os dois mangás. E eu acho que é bacana apoiar a produção nacional e esses personagens aqui parecem que suas histórias são bem interessantes, então em breve sai vídeo aqui pro canal. E agora pra terminar esse vídeo, a editora que consumiu todos os meus dinheirinhos do mês. Então vamos começar essa parte do vídeo com Noragami 2. O vídeo pra ele eu já gravei, já tá editado. Em breve sai aqui no canal, então fiquem de olho pra não perderem Noragami 2. O próximo mangá também eu já li e vai sair vídeo ainda até o final do mês sair vídeo aqui no canal. Que é ao Haraido 10. Nessa capa maravilhosa, é a minha capa preferida. E o vídeo já tá... Vou gravar o vídeo e ainda esse mês sai ao Haraido aqui no canal. Então fiquem de olho. Agora, os próximos mangás eu ainda não li nenhum deles, então já sabem que em breve vai sair vídeo aqui no canal. Então vamos começar por Aracal Under The Breed 3. Nessa capa do Sister maravilhosa. Gente, eu adoro Aracal. Em breve no canal. O próximo é Tokyo Ghoul nessa capa maravilhosa, refletindo a minha janela agora sim. Tokyo Ghoul 8. Maravilhoso nessa capa. Essa edição veio com marca página super bonita. Acho que é a marca página mais bonita da série. Principalmente essa parte aqui de trás, uma cor diferente. Então em breve sai vídeo aqui no canal. Deixei o melhor pro final. Então é a Jean 2. Com este verniz localizado gigante na capa. Estou mega curiosa pra ler. Aqui também é verniz no nome. E maravilhoso. Também continua com as orelhinhas. Tô muito curiosa pra ler a Jean 2. Então em breve sai vídeo aqui pro canal. E o último mangá que eu tenho pra mostrar pra vocês. É o lançamento de setembro da editora Panini. É da mesma autora de Kurishitsugi, a Ana Toboso. Eu estou falando de Rusty Bluster nessa capa fosca maravilhosa. Com essa contracapa maravilhosa. Ele é bem gordinho. Em breve vai sair vídeo aqui no canal pra vocês. Então essas foram as minhas aquisições de setembro. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês compraram. Qual foi a melhor leitura do mês pra vocês. Não sei. Comenta aqui embaixo o que vocês compraram e leram agora em setembro. Pra gente conversar aqui nos comentários. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, me deixe seu curtir e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos. Os últimos dois vídeos do canal estão linkados aqui do lado pra vocês assistirem. Pra vocês também não perderem os próximos vídeos, é importante vocês ativarem notificações. Tanto no celular quanto no computador pra vocês não perderem os próximos vídeos. Me seguir também nas minhas redes sociais que eu sempre posto quando eu tenho vídeo novo. Então me segue lá. As informações estão aqui na tela. Links na descrição do vídeo também. Não se esqueça também de sempre conferir aqui a box de informação. Porque pode ser que tenha informações extras. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye! Tchau! Tchau!